Eu não vou ficar com pena de mim, eu não vou mesmo. Acabou, cara, cai fora, procura outra! Eu não quero outra, eu quero você. Desgraçado, tudo culpa sua! Vestido, a festa, fui tratado pior que um bicho! Sobe daqui, sai daqui, morre, vê se morre! Desculpa, não foi culpa de ninguém, foi... É, Bel, foi um... Mal entendido, a coisa da troca dos convites, dos envelopes... Já passou, né? Não passou! Tá doendo aqui dentro. Essa dor não vai passar nunca. Tô sofrendo, cara, você sabe o que é isso? Tô sofrendo! Tô sofrendo muito! Eu sou gente, pô! Fui tratado como se eu fosse... Eu sou gente! Eu sou gente! Eu não mereço isso! Chora também! Sai daqui, não me gosta! Sai! Desculpa, você sabe por que eu vim aqui? Hã? Ei! Ou você. Porque... Porque eu queria ver você. Eu queria te ver. Deixa eu te levar pra minha casa. Vim pedir a médica pra dar alguma notícia. A gente não pode ficar sem saber de nada. É que não, né? Por favor. Thaís Grimaldi deu entrada aqui. A moça que foi atropelada. Isso. Os parentes dela estão esperando aqui. Obrigado. Boa noite. Ué, vocês são parentes da Thaís? Se há algum parente aqui, é ela. Que palhaçada é essa, Thaís? Vem cá, brincadeira de mau gosto. Você tá aprontando comigo agora? Não, eu não sou a Thaís. Eu sou a Paula. Paula? Que troço de doido. E o senhor, se Mauro pergunte, quem é o senhor? É, Cássio. Ligaram pra mim avisando que a Thaís tinha sido... Eu fui adorar porque a Thaís falou o seu nome antes de levarem ela lá pra dentro. Mas teve mesmo um acidente? Como é que foi a grave? A gente não sabe ainda. Ela foi atropelada e desmaiou e tava com muita dor. Bom, você... Você é irmã dela, não é? Eu não sei. Eu acho que sim. Acha? Como você acha? Vocês são idênticas. Só podem ser irmãs. A Thaís sabia que tinha uma irmã? Acho que não. Eu também não sabia. Só que agora que a gente... Ai, meu Deus. Não pode acontecer nada de nada. FUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU H Eventually!